Tá filmando aí, certo? Muito obrigado aí Filmando o tab também, tá filmando ali, tirando foto Vamos, vamos, rapaziada E aí? E aí? E aí? A pedra do sol, dois MC, fulbag, bag, o que vocês querem ver? A pedra do sol, dois MC, fulbag, bag, o que vocês querem ver? Na moral, na moral, a língua Aí na moral, eu sigo na resenha Aí tu é o Renan, eu peço liberdade para o Renan da velha Fazendo meu freestyle, olha meu mano Eu continuo muito, tamo no detalhe Entende que eu tô no instrumental A camisa da Nike é virgula, mas matou eu, tô no final Entende que esse é meu contexto Eu vou fazer nessa parada Porque pra mim, a vida é tipo um texto Tem até as parábolas, eu vou fazer nessa parábola Olha só, meu mano, não vou enconar Eu vou na função, fazendo meu freestyle Muito calmo, mano, na improvisação Aí, tá tranquilão Eu vou fazendo, mas vem em cerneira O teu cabelo foi um corte de cadeira Tá de sacanagem, a gente mata Não é meu, mas o teu corte tá de faca Tá de sacanagem, meu mano Faço meu freestyle, muito bolo E o freestyle tá pensando Que eu morro assim na lembada Aí, meu mano, eu continuo E a gasolina é caturrada Isso é isso Vem geral, vem geral Quando o beat virar, entendeu? Vamos aí de paz geral Acabou toda a ponteira Com as crianças de bastante, entendeu? Não chamamos mais Ó, ó, ó Cala vai Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Vamos lá Cê falou do meu cabelo Tranquilidade, meu parceiro Que eu te bato agora Cê criticou até o meu cabeleireiro Mas, se liga Eu morro meu mano Cê não gostou do corte, caralha Mas, sua vida, eu vou te fazer uma pergunta Nós tá onde deu Nós tá numa batalha Pra, cê critica a minha forma de beleza Ou a forma que eu me trajo Ando rap Realmente, mano, cê sabe, meu parceiro Que quando eu rimbo Eu encaixo na track Realmente, assim que eu chego Rap bom agora Eu assumo Cê falou até que era um ponto final Minha vida é um ponto sem fim E esse ponto final não acho Pegou a visão Vou trazendo um bom Toma na minha Improvisação Até de coração Errei na palavra Cê é bom Ponto sem rogação Mas, sua vida de cê falou Até de pedestre Na moral, meu mano Pega na sua trajetória Cê falou até que eu te putei Sua vida é um texto curto Não pega a minha história Pega Pega Vou fazendo O freestyle Até na improvisação Quando o beat virar Sabe, meu mano Eu vou encaixar até a nossa função Ó, 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 ó Agora só tá aqui E, e, e Que nossa população Cultura faz corrente Seja mais forte O que vocês querem ver? Sabe, meu mano Pensa, meu mano Cultura faz corrente Seja mais forte O que vocês querem ver? Sabe, meu mano Sua vida é uma moral Eu vou te falar Cê fala assim Anda bem, é para explicar Vou te mostrar E realmente De nível Você, nível É Nunda pena Cê não se encerra Nível Aê Quando o beat Você faz assim Realmente Do início Ao fim Realmente Nunda pena Mais brigar Mas aqui Ele tá ligado! Ele tá ligado! Ele tá ligado! Independente de honrar! A minha improvisação! E fazer tudo até de coração! Ei, 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 ei! É isso! Batalha de sangue, tá ligado? Esperar o ventvirar, tá ligado? É o que você inventa pelo fora do cara! Tá usando o cara! Aí! É o Marvy, hein! Ó! Ó! Aí! 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 Tá tranquilo, ó, meu mano? Você tá de marola! Falta de Renan! Aí você tá preso na gaiola! Nunca vai voar! Tu sabe, mano, que o Marvy vai improvisar! Eu tô assim, meu mano! Olha só! Eu represento essa barata! Meu freestyle é da Z.O. Olha só! O sistema me oprime! Liberdade GTA! Já perdi vários rimos para o crime! Olha só, meu mano! Tô nessa levada! E eu continuo! Tá improvisada! Olha só! Eu não sou SPAB! Parque é de favela! Mas não te revir na favela! Quando tem os caras da pop! Tá de sacanagem! Olha só, meu mano! E passa a mensagem! Tá ligado, mano! Que eu venço! E preso! E preso! Você vai se perder lá no meu peco! Tá desligado! Não tô de balela! Vai perder o asfalto quando ir pra favela! Eu vou assim na moral! Eu vou muito calmo, mano! Eu vou assim no instrumental! Tá de Nike! Dênis da reserva! No jogo da vida! Tu vai ser na reserva! Entende, mano! O que eu vou te falar! É tipo ligação! Aqui os criatitulados! Muito barulho pra semifinal, rapaziada! É isso, muita fé! Vamo que vamo! Semifinal, certo? Vou começar aqui do meu lado esquerdo então! Quem gostou do meu mano Marvin? Faz barulho aí pro meu mano Marvin! Do meu lado esquerdo! Quem gostou do Renan da PV? Barulho pro Renan da PV! Marvin! Renan da PV! Renan da PV pra próxima fase! Pra final!